De modo a suprir as necessidades detetadas por algumas escolas em termos de material informático, o Ministério da Educação vai adquirir computadores para as escolas que delas precisam, incluindo a Escola de Ensino Secundário Técnico Vocacional, 28 de novembro de Becora. Esta aquisição está planeada para 2025. O Diretor-Geral do Ensino Secundário do Ministério da Educação, Deolindo da Cruz, reconheceu que algumas escolas, especificando o Técnico Vocacional, 28 de novembro de Becora, têm problemas com falta de material informático para poder ministrar aulas práticas. Em 2024, a Direção-Geral do Ensino Secundário Nacional não propôs as verbas para esta aquisição específica na rúbrica de Capital Menor, mas o Ministério da Educação indica ter um plano para a aquisição de computadores em 2025. Como você sabe, a nossa Escola Secundária tem vocacional 20 de novembro de Becora, também enfrenta problemas em relação com facilidades, minhas facilidades e equipamentos para apoiar a prática. O orçamento alocado para 2024, a Direção-Geral do Ensino Secundário, não foi alocado para o orçamento de Capital Menor, portanto, este ano não conseguimos realizar e responder a estas preocupações. Mas, por um tanto, para o orçamento de 2025 já discutimos, junto com os meus diretores nacionais e também o plano, Direção Nacional do Plano, para propor alguns montantes para o orçamento de 2025, para a aquisição de matérias práticas e equipamentos, incluindo alguns que têm vocacional, que espalham em todo o território do Timor-Leste. Sobre o montante ou unidade de computadores, o número, certeza, ainda não tenho dados completos. Preciso confirmar com o meu diretor do Nacional do Ensino Tecnico Vocacional, mas, em princípio, o número vai de acordo com o número do estudante, estudante de cada escola, por exemplo, cada sala, por exemplo, uma sala composta de 35 estudantes, portanto, vamos esforçar para, como se diz, comprar equipamentos de acordo com o número de estudantes de cada sala. Segundo o Deolindo da Cruz, a Direção-Geral do Ensino Secundário do Ministério da Educação, vai propor mais de 10 milhões de dólares americanos para salários, vencimentos, equipamentos, concessões escolares e viagens à rúbrica orçamental do capital menor. Sobre o montante, ainda não tenho certeza, mas por volta é mais de 10 milhões, mais de 10 milhões para a Direção-Geral do Ensino Secundário. Estes 10 milhões vai dividido por salário de vencimento, depois equipamentos e também concessões escolares e viagens locais, incluindo capital menor. Talvez por volta de 20 e tal milhões, mas ainda não tenho certeza. Ainda precisa discutir e levar à discussão no Conselho de, como se diz, revisão currícula, revisão currícula, desculpa, revisão, comissão, revisão orçamento. Recorda-se que o diretor da Escola Secundária Técnico-Vocacional de Indústria e Tecnologia, 28 de novembro, Becora, Manuel Amaral, disse que o estabelecimento padece de vários problemas, como a falta de computadores no Departamento de Informática e no curso de Eletricidade, que tem aulas a decorrer, mas sem o suporte informático necessário. Segundo Manuel Amaral, a escola precisa de 150 computadores para responder às necessidades da instituição. Atualmente, o Departamento de Informática conta com oito computadores e o Departamento de Artes Gráficas com 25, estando 10 aparelhos avariados por falta de manutenção devido à insuficiência de verbas. Verônica Barros e Flávio Barros, RTTL.